O autor José Maria Torralma aponta, ele diz que toda a educação que tem sido restringida a ensino, esse ensino ele tem reduzido toda a questão educativa a uma finalidade de suprir o mercado de trabalho e por isso que essa questão profissionalizante vem se tornando cada vez mais intensa e ele fala olha, não que isso seja ruim em si, ele não está descolado da realidade, ele não está discutindo o assunto. Não é que você não pode estudar para arrumar emprego, né? Isso, você tem que estudar para arrumar emprego, você tem que ter um emprego, não que a educação tem que desconsiderar essa questão profissionalizante, mas que além dessa questão, ela tem que se preocupar com dimensões que superam as necessidades materiais do movimento e isso. Então, existem outras dimensões que têm de ser abarcadas, que estão sendo completamente desprezadas. Tchau!